Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui do Bomapet na Master Liga do Bomapet número 4, beleza? Vamos lá então mano, hoje vamos estar fazendo contratações aí pra próxima temporada, beleza? Vamos contratar aí os jogadores que vocês indicaram mano, inclusive esqueci muitos, mas vamos estar fazendo aqui o que eu lembrar mano E mesmo assim cara, o dinheiro não vai dar pra muita coisa né, a gente vai fazer o que tiver dentro do nosso alcance né Bom mano, vamos lá véi, deixa eu mandar um salve aí pro DodôTV, tamo junto Gustavo Reis, Luiz Gustavo Ribeiro, um flamenguista, Davi Silva, Lucas Ismael e Lucas Gamer Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom vamos lá então mano, me pediram pra contratar aí Max Biancucci né, pra eu tentar insistir nele véi Perdão, Max Biancucci não, o Petkovic Bom, ele está aqui né, vamos tentar fazer uma oferta aí boa pra ele vir cara, ele está com 40 mil Se não me engano é pouco menos de 20 mil né, o salário né, dos jogadores Isso já vai ajudar um bocado né Bom, vamos botar aqui 5 mil E botar um ano de contrato mesmo, já que ele tá velho né, pra se aposentar E vou botar aqui o salário aqui de 700 Vamos ver aí, ano de contrato nem tem como mexer, vamos ver se o que tivesse, não teria como mexer né Eu tava pra vender alguém também cara, não lembro Tava pra vender alguém aqui É 13 mil de salário véi, então vai ter dinheiro de sobra então né Era o Toró galera, já ajustei aqui, já aceitei já a oferta do Atlético de Bilbao né Tô oferecendo mais do que ele vale, tudo certinho E vou vender ele, beleza? Já que o elenco tá muito grande também Bom, vamos lá então, avançar aqui o primeiro tempo Acho que inclusive eu dei mole né, não precisava ter avançado assim tão rápido não cara Mas vamos ver Cara, Petcovit não veio e foi geral aí O Toró foi e tem que resolver esse negócio aqui do renovação de contrato cara Muita gente não aceitou né Foi renovar de contrato de todo mundo não, dependendo Bom, também me pediram pra pegar o Júlio Cesar da Inter de Milão Que ele tava aqui né, da Inter de Milão na época Vamos ver aqui então, uma caçada nele aqui Bom, achei ele aqui da Inter de Milão Tá aqui, 750 que ele vale né E 9 mil de transferência véi Caraca, tá pedindo muito hein Tá pedindo muito o garoto Júlio Cesar Não sei nem se esse é garoto, quantos cento que ele tem aqui 27, é novo né Caraca, vamos botar uns 10 mil aqui E botar 999 de salário e mais um pouquinho os anos de contrato né Vamos ver se ele vai querer Cara, também me pediram pra pegar o Adriano do Vitória cara Sabe que vale a pena? Acho que seria uma boa né Eu acho que não seria uma boa não Porque ele não vale isso tudo que eu não pedi né Tô pedindo 7 mil e 25 de transferência véi Eu acho que ele não vale isso tudo não cara Vamos deixar quieto um pouquinho pra lá Mas seria legal cara, seria legal Eu tava querendo levar algum jogador da segunda divisão também né Algum desses times aí que eu disputei Mano, tem um monte de jogador bom véi O Negate também ó Me pediram pra levar o Negate Acho que não vai valer isso tudo que vale não né véi Será que a gente tenta véi? Tem 32 anos, acho que não vale contratar ele não véi Agora vamos tentar contratar o lateral esquerdo né O... não lembro quem pediu cara Mas é o cara que mais acompanha a série aí Esqueci o nome dele Mas ele pediu pra contratar o Davi Luiz aqui do... Não Davi Luiz tá galera Davi... é um Davi Luiz antigo aí Lateral esquerdo... Bom, se é o Davi Luiz quem a gente conhece tá errado né Porque aqui ele tá com lateral esquerdo e pé esquerdo Bom, não sei se é ele Mas tá com 19 anos aqui véi Parece ser ele Não sei se tinha 19 anos na época Mas aparenta ser ele Vamos contratar esse cara aqui então Mas ele joga bem, ele joga bem né Jogou bons jogos aí contra mim Enquanto eu tava atuando pelo Flamengo né Contra o Vitória Bom, vamo lá então cara Vamo fechar essa janela por aqui Essa parte da janela né Depois a gente vai vendo ali Na pesquisa fácil que a gente pode contratar Se a gente não conseguir contratar nenhum desses jogadores né Bom, pelo visto não consegui contratar ninguém véi Nem Davi Luiz E nem o Júlio César cara Pelo jeito acho que ninguém vai vir pro nosso time ainda né Nosso time tem que ter classificação Que por enquanto o Flamengo não tem isso Então eu já vi que vou ter que contratar jogadores ali de... De menos peso né Jogadores que estão disponibilizados por outros clubes Pera, vamo tentar esse Gustavo Nery aqui do Fluminense cara O cara parece ser bem apelão né Gustavo Nery Já olhando desse nome mas não lembro de quem é esse maluco Bom, tá disponível ali né Para as negociações Vamo ver cara, vamo ver Se ele pode vir Tá defendendo o Flamengo ao invés do Fluminense né mano Olha só quem tá disponível também galera Oxô, o grande Oxô Tá disponível aqui hein Se bobear Eu vou comprar ele velho Vamo tentar comprar o Oxô velho E tá barato até mano Tá pedindo dois mil Vamo botar aqui um... Cinco mil novecentos e noventa e nove e... Pra ter certeza que vai vir né cara Aumentar aqui mais duzentos de salário Três anos mesmo, vamo ver Cara, consegui contratar o Gustavo Nery e Oxô Beleza Bom Robina, Max Biancucci, Diego Tardelli e Andaton KM que renovam com eles beleza Bom, vamo lá então Liberei alguns jogadores né Inclusive o goleiro terciário lá Esqueci o nome dele mas Já liberei ele Nem usou ele né Também o Bruno nunca tá com a condição física ruim Bom, agora o Oxô Talvez vem pra se titular mano E botar o Bruno no banco Se bobear né Vamo ver Dependendo das atuações dele Eu vou renovar aqui com o Gustavo... Não, com o Max Biancucci e com o Diego Tardelli Pra não tá eles vazando do Flamengo né mano Quero que o Diego Tardelli continue Bom, vamo lá então Botar aqui Quatro anos E o Max Biancucci Max Biancucci merece ficar né velho O Bina também galera O Bina também tá querendo Que eu aumente aí A renovação dele Vou aumentar aqui pra 800 Que ele merece um aumento Insano mano Tem o Marcelo Lomba aqui que vale pra caramba velho O cara mais assalariado do time é ele Tá no banco, tá com 20 anos velho Ele é realmente o jogador mais valioso Pelo futuro dele né Cara, vamo tentar o Moraes também O meia do Vasco que jogava pra caramba Era um absurdo Né A habilidade dele ali Ele é bem barato cara 23 anos apenas E valeria muito a pena ele vir pro Flamengo Cara A gente tá renovando aí Nosso elenco Com um jogador Novo e bom né Barato também Vai render muito no Flamengo Se vier Dois anos de contrato Provavelmente não vai vir Mas É que temos pra hoje né cara Bom, vamo lá cara Eu vou tentar contratar o Ronaldinho Mas já que pede covite Nem os jogadores mais simples Que Ronaldinho não vieram Cara Então Com certeza o Ronaldinho não vai vir agora Vamo ajudar a contratar na próxima temporada Em que a gente vai se classificar pro Mundial né E o Ronaldinho vai ser essencial no nosso time Por enquanto Vamo deixar assim mesmo Já vi Que sem moral Só dá pra contratar aqueles jogadores Que estão na lista de faces né A não ser que o Moraes Prova o contrário agora É Moraes provo o contrário E galera Juventus Manchester United De Bahia Que era no Souza hein cara Será que eu vou dar essa oportunidade pro cara Eu acho que vou hein Galera Juventus tá oferecendo exatamente O que ele vale né 7188 Bom O Manchester United tá Por menos né E Aqui o Bahia Ele tá vendo mesmo Um pouquinho menos Do que Um pouquinho mais né Que o Manchester United O Manchester United Ele é muito mão de vaca cara O Bahia tá oferecendo mais Do que o Manchester United Pra vocês Pra vocês vejam Bom Eu acho que eu vou vender pra Juventus Cara Vou vender pra Juventus Cara Tem certeza que eles estão na classificação Lá pro Mundial de Clubs Eu não vou deixar o cara na merda também Vou pensar só em nós Vou deixar o cara na boa também Bom Vamo lá então Vamo vender aqui então O Souza Pra Juventus né mano É Foi bom Por o tempo que ele ficou aqui Mas ele quer buscar lugares novos Galera Agora o Obina Tá recebendo proposta Do Panath Naikos E também O Thiago Salles Tá querendo uma Estão oferecendo uma troca Pelo Thiago Salles Lá do River Plate Na verdade é o Nacional de Cali né Tem um escudo bem parecido Com o Panath Naikos E tá oferecendo bem menos Do que ele vale Então nem Nem vou deixar ele na merda Pra ele não né Já que nem conheço esse time Nem sei de que liga que é Bom Vamo ver aqui agora A proposta Do Thiago Salles Mano Eles querem enviar Eles querem enviar o Patino Mano Ele vale Vamo dizer exatamente O que o Thiago Salles vale né E é um meio ofensivo Ele é zagueiro né Então não sei Essa aqui me deixou em dúvida Me deixou muito em dúvida Eu acho que não Porque a gente não tá precisando De meia né Zagueiro a gente não tem de sobra Deixa quieto Vamo deixar assim mesmo Vamo rejeitar Essa oferta aqui Cara Dei uma boa caçada aqui Achei o Alessandro aqui Do Corinthians Por que não né Por que não Pra dar Dando uma substituída No Léo Moura Já que o Léo Moura Ainda também tá sem reserva No banco né Bom vamo ver cara Proposta pro Thiago Arroz Rodrigo Arroz né Tô confundindo o nome tudo hoje velho Bom proposta foi o Atlético de Bilbao né Eu acho que eu vou vender ele sim Por que Eu tô com um zagueiro de sobra cara Então Não de sobra né Mas tem muito zagueiro aqui Pra aproveitar Bom vamo vender aqui o Rodrigo Arroz então Eu tenho aqui ó O O O Leonardo E o Ronaldo Angelim Beleza Aqui no banco Que dá pra segurar Muito bem Bom tá aí então Sobrou 18 mil ainda Mas sobrou bastante dinheiro Mas né Bela Lestade Estava com quase 50 mil Vamos fechar essa temporada aqui então Galera Mas tá aí Divisão 1 Bom vamo lá então Primeira divisão aqui do Brasileirão Galera Nossa estreia vai ser Contra o São Paulo Mané Contra o São Paulo Véio Eu acho que eles tão vendo a realidade né Que tá acontecendo na vida real Tô querendo colocar aqui A treta de frente mano Bom vamo lá então Nosso time tá preparado pra essa temporada Já que o Souza foi embora Então eu vou colocar ali O Paulo Sérgio Ou o Rafael Sobres né Vou ficar revisando até Descobrir quem vai ser o melhor ali pra Como seguro atacante Ao lado de Rubina Beleza Bom já entrou até aqui né O Rafael Sobres Então eu vou deixar ele aqui galera Já deixei ele aqui então Já que a máquina aqui é assim Então Vamo botar aqui Ele Botar o Diego Tardelli No lugar do Ibson Que não fez uma boa temporada Na temporada passada Fez um belo início Porém No final deixou muito a desejar né Bom Acho que eu vou deixar o Colas no lugar do Cleberson cara O Colas jogou demais Na temporada passada hein cara Jogou bem mais O Cleberson ele é bom de atacar Mas ele não é muito bom de se defender né Mano a habilidade aqui O Moraes é bem melhor Que o Diego Tardelli né Vou ficar dando uma revisada neles também Quem jogar melhor aí Tem sempre habilidade Diz que é melhor né Já que Às vezes o O Paulo Sérgio joga melhor que o Bina E o Sousa junto Mas Vamo ver Que faz a nossa estreia aqui mano Primeira divisão Série A Do Brasileirão Vou jogar só esse jogo Antes de dar mais esquentado né Já que a gente Agilizou bastante o vídeo Com as negociações Compartiu então mano O time tá tudo bom aí Vou deixar o show ali no banco Por enquanto É isso O time aí Titular Novo E Vamos nessa cara Vamos nessa Espero que Os estreantes Façam Uma boa temporada Assim como Os jogadores fizeram A boa temporada Na temporada Passada E aqui do meu lado Está nada mais Nada menos Que o Crack Neto Pra comentar o jogo Pra você Me dá vontade De entrar no gramado Hein Ed Agora as torcedoras Vamo começar a cantar Novamente né Vé Tô com saudade disso já Tô ganhando o imperador Vé Eu tinha até esquecido dele Ele tá jogando aí Tá jogando aí Tô com saudade Daqui a pouco Tem que mudar o número Das camisas Já ia esquecer disso Já O Paula Estreia como Titular Vé É o melhor É o melhor Family Friendly Né mano Não pode falar Não pode cantar Essa música Porque é Family Friendly Nolan's Macmillan Olha o hábito de hoje Hábito de inglês Mano Essa torcedora é muito physique Bom Vamo lá então mano Partiu Estreia No Brasileirão Igual contra quem O líder do campeonato Do Brasileirão 2018 Atualmente né Olha o cara chegando Primeiro lance Cabeceio perigoso Hein Boa roubar de bola Do Colas Bom passe Devolveu para o Bina Jogou Por trás do zagueiro Mas não deu certo Olha só A bobeada Bruno Vai fazer a defesa A Luciano conserta o erro Nossa Passou direto Do zagueiro Olha só o chute Caramba São Paulo Chegando no perigo E o Flamengo Está meio que bobeando Vocês viram A entrada do Rafael Sobres Primeiro chute Também não peguei posição certa Boa mano O Bina achou Rafael Sobres ali Sozinho Correndo Nossa Se eu estivesse nesse canto Eu já era sem pegar Se eu estivesse naquele canto lá de baixo Onde eu chutei Me pegaria do mesmo jeito Que ele pegou agora né Olha os chutes de fora da área Bruno Só Rafael Sobres de esquerda Perigoso mané Perigoso hein E agora o Rafael Sobres só Representou o ataque hein Olha só Passou com o Borges Acho que ele deu uma de nuca ali Ficou o quadriano Ó Que passeio erradaço Entregou ali a paçoca Contra-ataque hein Contra-ataque com o Renato Augusto Vamos lá Nossa Quase pôr o drible no cara Ó só Não Passou com o Tardelli Ficou completamente errado Véi O Diego Tardelli tava vindo uma sede ali Eles vão tocando a bola Ato Augusto Pra consertar Ai é falta É falta Pro Flamengo Vamos ver Renato Augusto Nossa Muito baixo Véi Chega vai ter botado pra baixo Dei mole Diego Tardelli Opa É falta Caraca Duas faltas ali Diego Tardelli E no Dior Olha só O chute De letra Véi Boa Bruno Assustou agora Véi Boa jogada Sabão o Rafael Sobe Ficou todo doado ali Demorou muito Pra se recuperar Mas ainda é Flamengo Ainda é Flamengo Vamo lá Renato Augusto Ficou na cabeça Globina Opa Jonata sozinho Globina Atrapalhou Mané A gente tá colocadinho Acho que não dá pro goleiro não Hein Nossa Que passe foi esse do Colas Véi Vamo Só vamo Contra-ataque Só vamo Por cima mesmo O cara tá marcando Caraca Vamo lá Dá aqui em chance Vamo lá Jonata Abriu bem Vai bater pro gol André Dias atrapalhou E escanteio Vamo lá Renato Augusto Tô mais nos dois pés Agora Comecei esse gol de cabeça Diego Tardelli Pegueiro que se pôr Cabeçada Mano É Finalzinho Eu substituí faz um tempinho Já né Mas a bola não saiu É Eu botar a bola pra fora Mas a situação tá usado Agora O Bina Vai Rafa Sobe E o Bina De novo Como que o Bina Errou Essa A última chance Dele Talvez a última chance Do jogo Ele vai sair agora Na entrada do Paulo Sérgio E tirar o Diego Cardeira Pra entrada do Moraes Véi Talvez a gente Segue fazendo alguma coisa Aí Porque Começar no empate Não é ruim Mas também É muito bom Ele já terminou o jogo Deu nem tempo Dos caras fazerem alguma coisa Moraes acertou um passo E o Paulo Sérgio Errou o outro Bom Foi o que deu né Pra fazer Cês viram ali mano 0-1 Na camisa do Rogério Senna Incrível como eles conseguiram fazer isso Porque no jogo aqui não tem Não existe Negócio de 0-1 Começa só no 1 Bom galera Então eu vou ficando por aqui Já fez muito Nesse vídeo Estreia aí na Série A 0-0 o jogo Ninguém conseguiu abrir o placar Porém mano Resultado Não foi muito ruim né Bom Vamos ver aqui O Santos Acho que é o líder O primeiro líder Do campeonato Com certeza Porque marcou 4 gols E sofreu apenas um Total com 3 salas de gols Bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Até agora Contratações Boas né Espero que Sirvam De efetividade Pra essa temporada Beleza Então é isso galera Muito obrigado Deixa o seu like E não se esqueça Porque isso ajuda bastante Beleza Então é isso É nóis Fui Até mais